Isso é o Raquel Alisson Novaes, falando de amor, ô bandeira, você vai pedir pra voltar à ilha Alô Pitu, manhã de brasileiro, alô Aldo Mata, Coca-Cola Eu pensei que esse amor dá jeito do areia, madrugada de amor, você chama a Melinha Vem encontrar Hoje não passa apenas em lembrança, em você confundir um homem com uma criança Vai pagar e vai ser assim Eu vou cuidar de mim, esquecer de você, porque a vida é um jogo e você pode perder Como eu perdi Se um dia eu aceitei essa segunda opção, a culpa não era minha, era do coração Sem saber, sem saber rapaz, assim ó Que um dia eu pudesse terminar assim, eu tô longe de você e você longe de mim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sentir saudades, vai querer me ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Aonde quero mais, foi você que quis assim Vai ser melhor pra mim Tem coisa na vida que a gente não perde A gente se livra, ô musicão Composição de Avela Silva, é sua sonha Eu pensei que esse amor dá jeito do areia, madrugada de amor, você chamava e eu ia Vem encontrar Vem encontrar Hoje não passa apenas de lembrança Se você confundir um homem com uma criança Vai pagar e vai ser assim Eu vou cuidar de mim, esquecer de você, porque a vida é um jogo e você pode perder Como eu vou perder Se um dia eu aceitei sem segunda opção A culpa não era minha, era do coração Sem saber Que um dia eu pudesse terminar assim Eu tô longe de você e você longe de mim E você vai, vai, vai me pedir pra voltar Vai sem desandar Vai querer me ligar E você vai, vai, vai correr atrás de mim Aonde quero mais, foi você que quis assim Vai ser melhor pra mim Alô, assim, no paredão Estourou, papai Alô, dá o meu parceiro Se DJ Matos Martins Show! Briguei com a namorada Eu só queria um pretexto, tá chegando Vaquejada Vou sair do meu cabelo Inventei uma desculpa pra não sair como errado Postei no Instagram Brasil e apaixonado Será que rola? Será que vai rolar? Depois da vaquejada A gente volta e pei, 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 pei De pausa e não namora e vaquejada Aperte o play Oh, forrozão Isso é só na voz, menino Nem diferente, é estranho É moderno É de luxo Segura, menino Alô, meu compor só Foi na voz Essa é sua Briguei com a namorada Eu só queria um pretexto, tá chegando Vaquejada Eu vou sair do meu cabelo Inventei uma desculpa pra não sair como errado Postei no Instagram Pra ficar apaixonado Será que rola? Será que vai rolar? Depois da vaquejada Da gente volta e pei, 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 pei De pausa e não namora e vaquejada Aperte o play De pausa e não namora e vaquejada Aperte o play De pausa e não namora e vaquejada Aperte o play Ei, 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 ei De pausa e não namora e vaquejada Aperte o play Isso é Alisson Novaes, menino Nem diferente, é estranho É moderno É de luxo Alô, Clé de produção Outra vez Me pego nesse tédio e fico arrefeitei Nem sei se você lembra mais de mim E fico machucando esse meu coração Sei, meu coração é o único culpado Não sei se estava certo ou se estava errado Só sei que acabei nessa desilusão É, agora você deve já está de boa Fiquei sabendo que já tem outra pessoa Me cuida de você e do seu coração Sim, ele pode agora dançar seu dom Escreve essa música perdendo o sono Mas só pra te dizer que seu amor sou eu Mas só pra te dizer que seu amor sou eu Mas só pra te dizer que seu amor sou eu Mas só pra te dizer que seu amor sou eu Aquele alazão pra grunda Mas joia, sorte e serra tarada Tamo junto, meu parceiro Alessinho do paredão Juntos do zaga, batalhas pra tocar, menino Outra vez Me pego nesse tédio e fico arrefeitei Nem sei se você lembra mais de mim E fico machucando esse meu coração Sei que o meu coração é o único comprado Não sei se estava certo ou se estava errado Só sei que acabei nessa desilusão É, agora você deve já está de boa Fiquei sabendo que já tem outra pessoa Me cuida de você e do seu coração Sim, ele pode agora até ser seu dono Escrevi essa música perdendo o sono Mas só pra te dizer que seu amor sou eu Mas só pra te dizer que seu amor sou eu Mas só pra te dizer que seu amor sou eu Mas só pra te dizer que seu amor sou eu É, mas só pra te dizer que seu amor sou eu Alô meu amigo Luiz Monsaga Tô sofrido e judiado Mas fora encarinhoso Alô LG, tu? Quero sentir de novo O calor do seu corpo colado no meio Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Não te cavando, tu é, tu Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar Se chora bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, se chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amor, alguém que já botou outro no meu lugar Alô, Vitor Laerte, Major Fabrício, todos cabros diferentes Foi consertado até do cheiro daquele perfume que você usava Douticabana, tu anil, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer, se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar, se chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amor, alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, se chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amor, alguém que já botou outro no meu lugar Alô, Alfonso da Rotação e André Rosa Todos cabros diferentes, diferentes de verdade Mais uma vez brigamos, você foi embora E nos temos pra cá o nosso amor piorar Meu deus me ajuda, o que é que eu vou fazer? Me deslocar o motivo, você não me atende Era pra gente ficar junto, será que me entende? Com meu celular seu nome ainda é amor Me dá mais uma chance pra eu poder provar E o amor igual o nosso é coisa rara de encontrar Ou a fila pode andar pra você Vai se arrepender e pedir pra voltar Quem mandou me perder, agora vai chorar Não venha me dizer que eu não te avisei Pra mim você é só mais uma ex O mundo vai girar e eu vou te esquecer E você vai lembrar, a culpa é você Não venha me dizer que eu não te avisei Pra mim você é só mais uma ex Mais uma vez Mas você foi embora De uns tempos pra cá, o nosso amor piora Meu deus me ajuda, o que é que eu vou fazer? Me deslocar o motivo, você não me atende Era pra gente ficar junto, será que me entende? Com meu celular seu nome ainda é amor Me dá mais uma chance pra eu poder provar E o amor igual o nosso é coisa rara de encontrar Ou a fila pode andar pra você Vai se arrepender e pedir pra voltar Quem mandou me perder, agora vai chorar Não venha me dizer que eu não te avisei Pra mim você é só mais uma ex O mundo vai girar e eu vou te esquecer E você vai lembrar, a culpa é você Não venha me dizer que eu não te avisei Pra mim você é só mais uma ex Vai se arrepender e pedir pra voltar Quem mandou me perder, agora vai chorar Não venha me dizer que eu não te avisei Pra mim você é só mais uma ex O mundo vai girar e eu vou te esquecer E você vai lembrar, a culpa é você Não venha me dizer que eu não te avisei Pra mim você é só mais uma ex Alô, Hélio e Flávio, derrubando Ô, meus parceiros Música Eu te prometo, não prometo em nada Também prometo, não te cobra nada A minha vida ainda vale sem mim As suas coisas continuam sua E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil, todo mundo fala De quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Se eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu deixo você ir A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque te amo A gente não precisa fazer nenhum plano A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Alô Fernando da Ronda Rio Comercial Caninana Aquele abraço Você pra mim foi tudo Hoje pra mim é nada fez nada Ô madrão Alô meu parceiro Léo Guerra Composição mais senhora de floresta Você pra mim é nada vezes nada É nada vezes nada É nada vezes nada Você na minha é página virada É página virada É página virada E o seu amor pra mim foi nada Cuidei o meu carinho, não quis aceitar Cuidei meu coração, você já quis pisar Agora já está pra recomeçar Você não acha Enquanto você tava com outra pessoa Eu tava aqui sombrendo, sombrendo a dor Deitado no meu quarto eu apenas chorava Mas que vergonha na cara Você pra mim é nada vezes nada É nada vezes nada É nada vezes nada Você pra mim é página virada É página virada É página virada É página virada E o seu amor pra mim foi nada Você pra mim é página virada Você pra mim é página virada Do seu amor pra mim foi nada Te dei o meu carinho, não quis aceitar Te dei meu coração, você só quis pisar Agora já tá pra recomeçar, você não acha Enquanto você tava com outra pessoa Eu tava aqui sofrendo, sofrendo a dor Deitado no meu quarto eu apenas chorava Mas criei vergonha na cara Você pra mim é nada, vezes nada Faça a conta, é nada, vezes nada É nada, vezes nada Você pra mim é página virada É página virada É página virada Do seu amor pra mim foi nada